até o centro-esportivo, e as mortes. A Fecha Olímpica representa o Fogo Olímpico, a união dos povos da grande globalização promovida pelo discurso com as diversas variedades esportivas que serão disputadas e a sessão dos jovens, estourados da casa de Montespaus. Jogo da Lá, o estado mental, a realização, o redondido da Bira, a sessão da linha da educação, o clube do grupo, e a reunião dos povos da escola de São Paulo. Atenção, Paulo. Vamos neste momento, seguindo para o centro-esportivo, Consigo a tocha olímpica, educação e operação dos nossos da pele do Brasil e da política em vários princípios deste momento. Até o seu mesmo, o fim do minimal, o mar acontece a todos os outros lá no nosso sol, para a cura de tal, que joga o atual, o margem do musical. O margem do salão, o margem do salão, o margem do salão, o margem do salão, Obrigado.